Todo show ela me chama Me liga falando que tô pelada na minha cama Tá louca querendo fumar um pouquinho da minha grama Logo viajar pro Caribe no fim de semana Falta eu só dar de madrug, essa bitch me chama Hoje a tropa da MEC trafica dobrado O corre nunca tá parado Com a bolsa não fico parado Se os caras passarem aqui do lado A Glock vai soltar rajado Tá com sorte se for internado CPF vai ser cancelado Ela desce pra mim e ela joga facinho Mexe a rabo enquanto eu drogo um beatzinho Eu sei o que ela quer de mim Ela não quer ver o fim Mas quando não tinha placa isso não era bem assim Então joga de um cem Tô com meu harém Beat pode gastar bem Hoje nós vamos pra France Avisa lá que hoje tem Todo show ela me chama Me liga falando que tô pelada na minha cama Tá louca querendo fumar um pouquinho da minha grama Me liga falando que tô pelada na minha cama Tá louca querendo fumar um pouquinho da minha grama Eu vou viajar pro Caribe no fim de semana Me liga falando que tô pelada na minha cama Me liga falando que tô pelada na minha cama Tá louca querendo fumar um pouquinho da minha grama Me liga falando que tô pelada na minha cama Eu vou viajar pro Caribe no fim de semana Eu vou viajar pro Caribe no fim de semana Me liga falando que tô pelada na minha cama Tá louca querendo fumar um pouquinho da minha grama Eu vou viajar pro Caribe no fim de semana Eu vou viajar pro Caribe no fim de semana Bota o sol da de madruga Quem sabe te me chama